Olá, hoje vamos apresentar o painel de mensagens e aprender como operar o painel de mensagens. O painel de mensagens é um recurso da plataforma Moodle, não é ligado necessariamente a um curso ou uma disciplina, e serve para comunicação dos usuários dentro da plataforma. Como acessar o painel de mensagens? O painel de mensagens pode ser acessado por um ícone que representa um balão no canto superior à direita da tela inicial da plataforma Moodle. Clicando sobre o botão, o painel lateral à direita vai se abrir. Neste painel, podemos ter um acesso rápido a mensagens que foram enviadas recentemente. Repare que eu tenho alguns quadros, algumas sessões. A sessão de usuários favoritos, usuários que foram adicionados aos contatos. Uma sessão de conversas em grupo, que podem ser criadas dependendo do seu nível de permissão. E mensagens do grupo de privado, que são mensagens que apenas você e o usuário estão participando. O usuário que te enviou mensagens. No painel de usuários, também é possível fazer pesquisas pelo nome do usuário procurado. Vamos procurar pelo aluno Moodle. E aqui, podemos ter acesso a uma mensagem enviada pelo usuário. Também podemos proceder a conversa por aqui. Um exemplo de resposta. Clicamos no botão enviar. Para enviar uma resposta. Também é possível acessar uma página de mensagens. Onde podemos acessar informações mais antigas. E nos dedicar exclusivamente à tarefa de enviar e receber mensagens. Para acessar o painel. Primeiro. Retornamos ao painel inicial. Clicando no botãozinho de voltar. Presente. No painel de mensagens. Chegamos à página inicial. No caso, o painel inicial de mensagens. E vocês podem reparar. Ao fundo desse painel, existe um link. Mostrar todos. Quando clicamos no link mostrar todos. Seguimos para a página de mensagens do usuário. A página de mensagens dos usuários. Possui os mesmos recursos que o painel mostrado anteriormente possui. No entanto, tem mais espaço. E tem acesso à seção de contatos. Para aí, eu posso procurar o usuário que me enviou uma mensagem. Clicar sobre ele. E, à direita, eu tenho acesso a toda a conversação com este usuário. Assim como no painel de mensagens visto anteriormente. Eu posso responder mensagens pela caixa de resposta. Dentro da página de usuários, também é possível efetuar operações sobre essas conversas. Para ter acesso às opções, podemos. No painel à direita, procuramos pelo nome do usuário. E, no fim da linha, temos um ícone de três pontos. Clicando sobre ele, abre-se um menu e dá acesso às opções do que pode ser feito com essa conversa. Podemos acessar a informação de usuário. Podemos favoritar essa conversa. Bloquear este usuário. Mudar. Apagar essa conversa. Ou adicionar este usuário aos contatos. Assim, concluímos o aprendizado sobre painel e página de mensagens. Até a próxima aula. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL